. 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 Oh, eu tô pensando em pegar um vídeo aqui... Me convida aí, Legos. Ele não consegue me convidar, não? Puta, o bagulho da transmissão tá bem na frente do botão aqui. Eu não sei que botão que tem que apertar. Será que é X? Ah, é o botão lá. Deixa eu convidar aqui você. Quem tá aí, eu vou abrir o bando aí você vai entrar. Cara, vocês já jogaram esse Ghost Recon... Ghost Recon Windlands? Ghost Recon... Qual? Windlands? É, Windlands. Oh, é bom pra caramba, velho. Nossa, eu queria comprar esse jogo, tá 53 pila, velho. Olha, desde que lançou, cara... Oh, ele já vendeu por 20 e pouco, já. Não, sim, mas isso há muito tempo, cara. Depois daquilo lá, não baixou mais o preço, velho. É raro ver esse jogo nessa promoção aqui, cara. Eu tô pensando em comprar. O jogo é bom, velho. E o outro Ghost Recon? Eu achei melhor ele, velho. E ele já tava muito melhor. Ah, também, velho. Hã? O outro não gostei, os Brickhorks. Que massa, cara. Você tem que skin jogar com a galera, daí fica mais massa. Poucas. Poucas, já tá aqui. Poucas pra ele. O louco, tá rolando uns tiros aí, velho. Já ataquei um P aqui, velho. Poucas pra ele. Poucas e... Tudo em volta nessa porra desse jogo. Mais uma hora. Deixa eu colocar logo a sua... Eu acho que vai dar isso aí, velho. Nunca joguei. Taquei munição explosiva aqui. Deixa ele voltar. Vem. Não! Não vai ter a transmissão. Não vai ter a transmissão. Faz a propaganda do Doob Atmos aí, ô... O bizarro. Poucas pra ele. Voltou, levou só um. Tem um senhor. A versão ultimamente do... Wieldslands tá... 89. 89, tira. Morri, normal. Vou entrar no jogo, vamos pegar ele. Morri. Morri, morri, morri. mas calma mano como eu senti falta desses gráficos velho mano que jogo lindo puta que pariu aaaah também ficou jogando joguinho chinês lá com gráfico de... com covid-19 joguei jogo com covid-19 chines lá aquela doença lá ô louco legula a gente ta ouvindo todos os tiros aqui velho é bom velho, vai se acostumando, quando o titan chegar você vai ouvir mais ainda hahaha 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 eu já não posso regir nem que os cara fica fazendo piada é um fato hahaha ah não vou escolher mulher não cara, mulher vai ser abusada no oeste não vou escolher mulher não né Legolas, não é bom escolher mulher não né ô Legolas carai velho manda eu vou sair aqui valeu ô Legolas não é bom escolher mulher não né o cara não ta nem ouvindo velho é bom velho se eu pudesse eu poderia se eu pudesse mudar eu colocaria no personagem de mulher ah velho se eu for de mulher depois você vai me colocar pra cozinhar e lavar a louça lá não quero não velho se eu pudesse eu colocaria meu personagem de mulher ô pato ah não eu já sei porque que você quer eu acho lindo velho o personagem de mulher eu acho lindo velho o personagem de mulher nesse jogo você quer que eu vire a tua eu tô esposa lá mesmo tu já tô forte eu vire homem já velho eu acho lindo velho o personagem de mulher nesse jogo velho ó o cara fugindo de mim lá em cima vem cá pé de pano o cara ta fugindo de mim esquece velho agora se for mulher agora só se for titã bora pé de pano ó o cara fugindo de mim lá em cima brisado como foda ó brisado o cara ta fugindo de mim brisado fofo pra ele viu vou atrás o brisado ta jogando ta aqui eu acertei o brisado sem querer o seu filho da mãe você ta jogando na cloud é hum viadinho só eu não to jogando vocês nem esperam né seu viado tome o cara me acertou quem foi esse? é ele mesmo o cara me acertou o brisado de novo ta sempre com a 1 aqui o x1 meu e do cara vem cá quem usa a vida automática? eu não vem cá o rex logou tua conta velho tu ta deixando ele passar vergonha da tua conta velho ó o cara fugindo de mim vai fugir não hein cadê a sniper o cara o cara tá doido correndo de mil cara o cara tá doido correndo de mil cara pô esse jogo é lindo demais velho que carro que a gente ta fazendo nesse mundo velho do videogame meu deus do céu olha isso esse jogo é lindo demais velho deus do céu olha isso eu amo esse jogo eu amo esse jogo na moral a bolha do redemption o cara subiu o cara o cara já subiu bora maria ah o acampamento dele ali o acampamento do cara olha o acampamento dele chegue no acampamento dele aqui aqui como é que vai pausar o gesto brisado zombando que eu não lembro cê mira no carro cê mira nele é mostra o dedo pra ele toma aí irmãozinho aqui patô eu não consigo aqui eu to mostrando o dedo pra ele toma aqui irmãozinho de novo patô eu to aqui no panta eu to mostrando o dedo pros caras sabe o a parte da água onde eu sempre caçava pato cê lembra? os gansos e tal o louco é pato por isso cê queria que eu fosse mulher né seu viado eu to xingando o cara caçando uns pato caçava uns pato aqui no redemption olha aí pra tu irmãozinho aqui ó de novo de novo de novo vai pra tu ó toma de novo velho de novo de novo toma aí ó de novo toma aí ó se mexeram aí não o cara é nem só sai 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 do teu acampamento sai da tua porcilga aí do teu acampamento zinfeoso sai sai que eu to aqui fora sai ó ta sai ó ta sai 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 aqui não tem pena de gastar munição explosiva não que eu fabrico a minha munição ô estilo estilo de vida é o que? ah tá nossa tá vida bandida nossa muito da hora ver esse jogo lindo demais olha isso cansaço? o que que é cansaço? cansaço pleco cansa mas eu tenho que pôr eu tenho que pôr desperto então pra plantar deixar no máximo do desperto é que eu tomo é que eu tomo muita vitamina então eu sou igual titã vida louca nossa como esse jogo é lindo brisado não é to aqui esse é o jogo que eu mais joguei na live velho olha que coisa linda velho ô depois que a gente que botão que a gente aperta aqui? fodeu velho pra você tem que seguir a historinha pato você ta criando teu personagem agora do zero? é tem que seguir a historinha ver as cutscenes ouvir a mulher lá falando eu não sei o botão que aperta esse que é o problema pra sair aqui acho que é o B né é o B né só que trocou a cor da minha barba aqui tem que voltar de novo eu to usando detector de metal aqui cadê você brisado? ué você ali? pera ai brisado ah subiu até isso tem velho eu ia me jogar em cima de tu velho e dar umas porrada mas eu não eu não eu não eu dar umas porrada em você aí velho mas não deu não minha bolha por que você não ta mais no meu bando brisado? você agora é meu rival poucas pra você amigo poucas ideias eu não dei sua explosiva não né o atributos tem que colocar tudo no máximo ah não da pra trocar não os atributos você vai mexendo com é a carta a carta que vai ser os atributos as cartinhas não é bem um RPG isso aqui ah dai o botão continuo você precisa distribuir ah atributos precisa distribuir pontos ah da pra mexer sim no atributos ai agora deu toma aí ou a historinha demora muito aqui? isso é explosivo mesmo? explosivo? eu vou te mostrar o que é explosivo agora peraí já sou que eu to sem isso ah deseja subir mais jogue a introdução prender os controles caso queira pular a introdução você ainda poderá jogar as missões de A e terra da oportunidade porém a introdução dessas missões de história será pulada oh da pra pular velho ah agora é bom pular da cabeça que fachada oh foi hit kill velho pô agora é eu to achando que eu pulei a introdução aqui então eu entro no jogo do Legolas só né só entrar no Legolas que demais pô que massa velho o bizarro ta jogando na cloud que massa é isso? mate 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 que eu vou votar rsrsrsrsrsrsrsll rsrsrsrs o bsb mate que eu vou votar Tá acabando as munição que a gente tá aqui, mano. Tá acabando as munição, por favor. O cara tá só se vestindo e a gente se matando aqui. Ué, por que o meu clube tá todo velho? Nossa, caiu na água. Eu tava trocando a flecha, mano. Por que... Eu tava trocando a flecha, velho. Não dá pra eu fabricar aqui nessa... Não, nessa corrida não dá pra fabricar nada não. Vou acabar aqui também não. Não sei nem onde tá meu acampamento. Deixa eu ver como que tá o... Por que que... Por que tem um ponto amarelo dentro da... São denívio. Dinheiro sonho. Me dou pra bateria. Dinheiros de... Caralho, isso aqui é... Sem parar dele. Agência de correio. Tem alguma coisa pra mim no correio. Deixa eu ir lá no correio. Vamos parar... A guerra da gente aí. Deixa eu ir lá no correio. Alguma coisa amarelinha pra mim. É melhor testar de óbito. É isso aí, no COVID. Deixa eu ir lá pegar... Alguma coisa lá no correio. Não vou te atacar não. Não vou te atacar não. Tem que ir no correio. Tô... Eu vou colocar lá no Twitter lá. A... A volta... Eu acho que não foram. Do que não foram. Não, não vou colocar... Alive e poeira em alto mar. Tem uma coisa aqui pra mim no correio. Eita poxa. Pé de pano sempre me derrubando. Deve... Deve... Deve ter mais de... Mais de 30 mensagens no correio lá. Você ficou 3 meses naquele RPG chinês lá. É... 3 meses com o COVID foi... Bronca. Ó... Lista de colecionáveis... Telegrama oferecendo trabalho para... Deixa eu coletar tudo. 3 meses de... Longe do... Longe do... Bom e velho... Redemptionzinho do seu seja. O meu boneco aqui... Com roupinha de chapeleiro maluco. O player lá? Aquele carinha? Sério? Cadê ta... Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Pouca espalha. Cadê ele? Não, eu vou te atacar não. É ele aí? Agora eu vou entrar na Legos. É ele aí? É ele aí? Cadê ele? Cadê ele? Lá. Só no... Só no... Oi... Pra sua tristeza eu não sou uma mulher, tá? Ah... Não vou lavar suas louças... Não vou lavar suas roupas... Não vou lavar suas roupas... O boneco feminino no Lui Dempich é bonito demais, velho. O boneco feminino no Lui Dempich é bonito demais, velho. Naaai... 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 Eu sou um homem bem feio ainda. Eu sou um homem bem feio ainda. Não vou dar pra você. Naaai... Nessa... Sério? Naaai... 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 Naaaai... Naaai... Naaai... É... Naaai... Naaai... Eu dei um tiro só, velho, era pra você finalizar o cara. Termina ele, brisado. Deus do céu. Olha poucas pra ele, peraí. Tá brincando? Eu vou entrar no meio das balas aí, já, hein. Que tal dinamite volátil? Que tal dinamite volátil? Será que é tão volátil? Cara, eu tô parecendo meu pai aqui no jogo. Cara, esse é o cara do meu pai, velho. Meu saldo do meu pai. Eu roubei o cara e tá por... É que é tudo. Brisado, por que você não volta no meu acampamento? No meu bando aqui? Não foi possível entrar. Não foi possível resgatar detalhes da sessão. Vou tentar de novo. Vou tentar entrar no brisado. Nossa, não tem ninguém no meu bando, velho. Ninguém. Cadê o brisado aqui? Cadê o brisado aqui? Cadê o brisado aqui? Eu vou entrar no brisado, velho. Eu vou entrar no brisado, velho. Ô brisado, como pode, brisado? Que você saiu do meu bando, brisado. Eu acho que deu pau o teu bando aí, porque eu fui entrar e disse que tava sem dados de conexão. Agora o brisado tá no meu bando. Agora sim. Demora rápido. É nóis. Por quê? Porque tudo que demora é rápido. Eita, poxa. Vou cair. Ô, a gente pode comprar roupa, chapéu, essas coisas depois? Tá pau, já. Eu tô parecendo um mendigo aqui, velho. Mendigo pesa aqui. Ah, Dodge é... Dodge Demon é uma mulher, ó. Dodge Demon, hein? Cara veio do RPG lá, louco, pra pegar uma errada. Digital. Cadê a... Queria até que eu fosse uma mulher, né, velho? Tem a americana, né, que jogou comigo. Eu vou chamar ela pra jogar e foi. A americana bonitona. Agora eu entrei no jogo de vocês. O que eu tenho que fazer? Aparece pra... Não sei, do meio do marco aqui. Aparece aqui que a gente... Te dá as boas-vindas no Redemption. Eu tô, tipo, num passo aqui... Ô, o online é bonito como o jogo da campanha, velho. Ah, é, o jogo... O gráfico no online é tão lindo que eu tô na campanha, pato. Carai. Aí você tá plagiando, né, velho. Sacriéria. É, eu acho que é sacriéria. Ah, vocês tão aí? Deixa eu pegar umas plantinhas aqui, peraí. Uns rabanete aqui. Cenoura. Ai, que delícia. Que demais. Tá, brisada tá aqui. Ô, ó, eu, velho. Os caras tão tudo ricão. Ô, tem gente atirando aí. Tem gente atirando aí. Tem gente atirando aí, brisada. Onde que a gente vai... Ah, mano, que caramba esse nome. Deve tá tudo ricão. Ui, ui. Pô, que panfletos são esses aqui, brisada? Que eu nunca tinha visto. Tem... Tem cinco tipos de panfletos aqui que eu não tinha visto. Brisada. Você morreu? Não sei. Onde você foi, velho? Esse aqui é massa, dá imersão, não dá pra saber onde os cara tá, nada. Tem três tipos de panfletos aqui, Brizardo, que eu não tinha esse aqui não quando eu parei de jogar. Ô, Brizardo, você tá perto daquela casa lá? Onde você tá, velho? Cadê você, Pata? Vou te convidar pro bundle. Você aceita aí. Vou te convidar, peraí. Convidar para bundle. Ó o Diagão, o Diagão chegou aí, ó. Convidei. Ele vai chorar, ele vai chorar, velho, quando vê o Lovelace. E aí? Que demais, eu também. Ai, que demais. Ô, rapaz, o que tinha acontecido contigo, rapaz? Esse lixo aqui. Ô, Pw, acabou com a minha vida. Mas Deus me libertou, eu sou uma pessoa universal. Tá, eu tô perdido aqui no jogo. Eu tô até fazendo uma live. Ai, o que acha? Ai, que você acha? Ai, cara... É, cara... Eu sou uma nova pessoa. Eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova pessoa. Eu sou uma nova pessoa. o 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 depois vocês me ajudam a achar um cavalo e eu vou com esse aqui mesmo esse cavalo aqui tá pesteado não corre direito vocês tão atirando em quem galera? Tá atirando em tudo até em bicho o 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 pô deixa eu ver aqui, pera ai, 15 dólares com 15 dólares você não consegue comprar cavalo vamo ver aqui a promoção de certo cavalo apenas por tempo limitado ta na promoção, leves ele consegue pegar um cavalo ai? ta na promoção, vamo ver olha o som, velho onde que marca o preço do cavalo você tem que ver o cavalo pela raça o tipo do cavalo da raça o tipo do cavalo da raça ta onde ta o preço ah lá em baixo ih rapaz não vai dar não se eu pudesse dar um cavalo é tudo 50 dólares se eu pudesse eu tiver um cavalo vamo assaltar alguma coisa ai 50 dólares o cavalo que eu quero eu tenho 33 mil vamo assaltar alguma coisa ai ah eu tenho 97 de ouro e 33 mil 972 de dólar então ta vamo vamo roubar alguma coisa ai bora eu quero que o dinheiro vamo oh meu deus do céu que que é isso velho o carinha da carrosa ali o cara é barbeiro até no red dead não basta forza o cara da... falando em forza eu vou baixar o forza eu vou botar a janela tem como pra la vei tem como pra nossa ele vai sair né deixa eu ver uma missão aqui depois a gente pega la pra fazer ah... tem uma missão aqui na frente tem alguma coisa aqui na frente a marcada é maravilhoso O Diego tá dormindo, velho? Não, eu tô ali, eu tô jogando aquele joguinho, ó. Eu sei, eu sei... Aqui. Cheguei. O que é o nome do jogo? Ah, certo. Não, 12 minutos. Ah, os 12 minutos. Talvez você já tenha gostado, eu desejo de discutir. Obrigado por me agradecer. Talvez você já tenha gostado de discutir. Não, ele é traduzido só. O trabalho de um jogo não significa nada para você? Legendado. Deixa eu ver se o brisado entrou no jogo. No jogo? Tenta entrar no brand aí. Tem historinha, ó. Até o online tem historinha. Mas não é igual a historinha do... Da campanha normal, não, né? Não, né? É outra, né? É, é outra. É outra historinha. A história do online se passa antes da história do... É uma história exclusiva. Entendeu? Isso é verdade, né? Não sei o que você já ouviu do nosso ambitioso novo senador, Antón Erkard. Mas esse grande plano de fazer LeMoyen o star do... É uma história exclusiva. Mas o seu grande plano de fazer LeMoyen o star do estado do próximo ano, em Sacramento. Aqui, a gente vai ganhar um dinheirinho agora, né, LeMoyen? Aí dá pra comprar um cavalo e tal. Ela vai fazer a missão... Essa missão aqui eu nunca tinha feito não, deve ser nova. Essa missão de sangue nenhuma. Quem é isso? Deve ser a missão nova. Ai, isso é a missão nova, né? É um minuto... Martelli. Talia. Talia, não, mas que tal... Talia. Talia, mas que tal. Talia, Sra. Talia, Sra. Talia, Sra. Talia, mas que talia. Talia, mas que talia. Talia, eu findo em você, eu findo em você, eu foundo em você... Talia, eu te prometo em você... Talia, não, não, por favor... Ah, onde você não fez isso? Talia, eu te prometo em você que eu não fiz isso... Ah, isso é uma missão nova, né, pessoal? Eu amo o Redemption tão quanto eu amo o P.W., dois jogos da minha vida. Não, aquele outro lá você morre quando você joga. Esse aqui pelo menos está no P.W. é louco demais, né? Na vida da Terra. Se você sabe onde olhar, eu preciso de cada pedaço de capital que saiba da circulação e de volta para mim. Eu vou te avisar, algumas dessas trabalhos vão requerir uma constituição forte. Em retorno, eu vou te requerir com uma oportunidade única de negócios envolvendo o nosso... ...então está em italiano agora no V.W. que legal. Isso é para depois. Eu desejo ver a qualidade do seu trabalho antes de eu revelar a minha mão. Eu tenho certeza que você entende. Agora, é melhor que não se encontremos juntos. Enfim para a sua comunicação. Eu tenho que comparar o passe e correr atrás do P.W. que legal. ... 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 e se o rápido a atual modo a missão tá no mapa é só olhar por não faz sentido o grupo é o pato esse é um creio que não há uma missão aqui ó é então que vai ser licença para caçar dá um clique para esquerda no de pede a equilíbrio também o nome é que eu achei não faz isso aí é coloca para a esquerda e clica em início rápido tá vendo ali no cantinho em baixo do lado de opções online você clica ali e coloca disponível para a missão de história é ali né visado um toque para a esquerda é, sabe o de pede? você dá um toque para a esquerda vai abrir o menu tem os jogadores, convite, itens fixados e mais abaixo tem início rápido você clica ali tem, tem, tem é, aí você clica é disponível disponível para a list não é disponível para a história acho que é ali né visado que inicia a campanha fazer história? é disponível para a história que é o modo história ele tem que ser o líder né para puxar não, mas como eu sou mas como eu sou temporário não tenho dinheiro para fazer ganho então deixa eu sair do teu bando abri o meu aí cê entra no meu não, mas ô Legolas vamos lá vamos cavalgando mesmo pra gente ver os gráficos entra no meu entra no meu aí pato eu vou puxar uma emissão aqui por que que eu criei o meu bando? sei lá, só fui gastar dinheiro mesmo peraí, peraí entra aí que eu que eu vou puxar uma emissão pra gente fazer dinheiro tá você quer dinheiro e a gente vai fazer dinheiro como que é mesmo o nome do bando? demora rápido demora rápido tá, e depois que eu entro no teu agora eu faço o que? agora deixa eu ver onde a gente vai fazer missi vai daí Legolas vai me derrubar vai pra cá nossa esse cara parece ligeirinho velho vamos fazer umas caçadas recompensas aqui ó nada tão difícil um player só iniciar, espera vou caçar os caras, isso, isso ai vai até o campamento oh, lembre-se que meu cavalo não é muito rápido hein segura um pouco até eu comprar um cavalo melhor caiu? ih, rapaz tô trocando o chapéu tô trocando o chapéu tô trocando o chapéu aqui não caiu não tô trocando o chapéu como é que troca o chapéu? eu tô procurando o meu chapéu ai, minha cartola ai sim cartolinha velho eu sou ou não sou o homem da minha noite? não, mas comprou o chapéu eu acho que eu não tenho dinheiro nem pra comprar um chapéu velho eu sou um homem o homem da minha noite é um personagem folclórico eu sou ou não sou o chapéu o chapeleiro maluco o brisado, você voltou ai? entra no meio do legos entra no meio do legos a gente possui uma missão, tem que esperar agora o chapéu esse cara o jogo não deixa entrar no meio da missão não tem que chegar até o acampamento tem que chegar até o acampamento é, até o acampamento lego, leva um pouquinho mais devagar velho olha o clima velho consegue não? consegue não? é um sombio velho, não acredito yes clima sombio da noite olha isso eu estou andando meio eu estou andando um monte de porco gritando eu estou andando de madrugada pô, e se a gente caçar os porcos não dá dinheiro não? dá também, mas dá pouco eu estou andando num local assim de noite eu escuto um som de uns porco desse de nada é um infarto na hora, você é louco que um susto ontem eu inventei de jogar aquele bruxa de Blair lá é um louco velho vai dar arrepio na espinha aquele jogo e o chupio lá do gamepad do PC que eu não zerei ainda que só tem no PC e no Series S qual que é? o médium? é, o médium esse também dá frio na espinha também? eu quase, eu fiz metade do jogo lá e não zerei o jogo ainda tem que instalar ele de novo mas dá friozinho na espinha? dá, dá um susto louco o Diego jogou aí caralho aquele jogado é de infarto a 1 querido tem... de médium é de infarto a 1 ah, também, caralho puta que par, eu fiz tudo certo estes o que a gente vai fazer aqui vai capturar então se é vivo ou morto tanto faz se ele estiver vivo a gente faz isso aqui ó o que é isso eu vou de cavalo eu vou de cavalo eu perdi o meu cavalo fica vivo ai eu vou capturar ele vamos dar uma falta aqui eu vou de cavalo eu vou de cavalo eu vou de cavalo quando ele ta agorizando colocar um remédio nele e salva ele eu vou de cavalo 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 acabou eu vou de cavalo Tem mais um cara aqui Matei, matei Sobe no seu cavalo Meu cavalo agora Sobe no seu cavalo Mas eu acho que ele Acho que ele morreu Deixa eu saquear qualquer dinheirinho aqui Qualquer coisinha é bem vindo Eu mesmo com o dinheiro que eu já farmei aqui nesse jogo A grana é que qualquer coisa que eu encontrar assim eu pego Tomei ele Meu cavalo sumiu até do mapa Você consegue pegar um cavalo aí? Não vou precisar não Vou ver Mas o meu cavalo não volta mais depois que ele morre? Volta daqui a pouco Mas vamos dar um pangaré mais de vida pra você Vamos subir aí Peraí, peraí Tô pegando uma graninha aqui Oh p*** Vai que eu vou levar esse aqui antes que ele fique Sabe que eu cabo aí? Não, não, é só um É só dois no cavalo Eu vou levar ele ali Cadê... onde tem cavalo? Você viu o cavalo por aqui? Vou levar ele em Rhodes ali Rapidoves Tá, eu vou procurar um cavalo Vou fazer dinheiro A gente pode se separar, não tem problemas Não tem problema nenhum Eu posso estar em um ponto do mapa Tu tá lá do outro lado do mapa E a gente continua no ponto Jesus Christ O cara falando Jesus Christ Oh não Somebody help me Help me Ele vai cantar Somebody save 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 me Volta aqui cavalo Dammit Somebody help me Levers Eu matei uma pessoa inocente que não tem problema não né Tem se... se você for denunciado Não, só não Aí o bicho pega né Tipo... as autoridades vão te procurar e... Nossa, o cavalo tá doido velho Ah... aqui tipo as autoridades te procuram e elas não querem te prender não Ah velho, aqui é o faroeste aqui, eles te procuram não é pra prender não Aí, será que eu ganhei de dinheiro? Com certeza você vai ganhar Se liga aí Trinta dólares Opa, daqui a pouco dá pra comprar um cavalinho É isso aí, parceirinho Vamo fazer mais um aí, velho Fazer que nem os cowboys Boa, parceiro Zero de vocês Fazer mais um aí, quero grana, quero grana Fazer aí, cowboy Tem que esperar um pocinho Tem um... tem um delayzinho pra poder postar outra missão Hum... cê tá mano em Rhodes Tem um delayzinho pra puxar outra missão Pra poder puxar outra Vamo caçar uma mulher agora Porque ele é todo boso, aquele palhaço Vamo achar eu marcar onde cê tá aqui, peraí Cê vai sair de Rhodes? Cê vai pra onde? Fala onde cê vai Pra onde o jogo mandar, tá esperando carregar Aí tá pra cá Capítulo último, mate O alvo Mate alvo Você pegou outra missão? Peguei Pode ficar tranquilo aí que eu faço É rápido Eu passava o dia fazendo essa situação Os cara parece que tão te caçando aí Eu passava o dia fazendo essa situação Vermelho o mapa? É, porque é onde o alvo tá Eu que tô indo lá caçar O jogo mostra onde o alvo tá indo Tem que ir lá caçar Aí eu tenho que capturar viva ou morto Pode ficar tranquilo aí que eu faço aqui É o doce feature O alvo É, essa mulher A gente quer aí todo bolso, aquele palhaço Salve Bolsonaro, traga minha arma É isso que você queria? Bolsonaro O Jorginho pescou tapa E o Red Dead tem um cheiro Bolsonaro, você é um fascista Dois fascistas Três, quatro, cinco Mil fascistas O Bolso é um palhaço Que palhaço é o Bolso Achei já eles Bom, ele ficou morto né Então Essa vez vai ser morto Peraí que eu tô chegando aí Pode te ajudar Bom, você vai ter que voltar pra Lourdes? É, provavelmente com alguma carroça Veja no meio da estrada Às vezes o jogo manda você ir pra uma carroça E não necessariamente voltar pra um local Deixa eu ver cadê ela Cadê ela? Aqui Chega Sweet Fischer Essa aqui é uma bomba Embaixo da carruagem Pegou ele? Embaixo da carruagem Vou esperar você aqui na estrada Pronto Aí, tá mandando eu voltar pra Lourdes Tá mandando pra Lourdes Ah, eu tô te esperando no meio da estrada aqui Você vai me alcançar Ah, que merda Merda Uh, jogo difícil, caralho Que jogo é esse jogo que você tá jogando aí? É o que entrou no Game 3 Live Chatinho Saber o que é certo fazer as coisas Falasse, falasse Eu tenho que ver os jogos que entrou no Game 3 Live pra baixo Que me interessa, claro E o que você estiver jogando? Pode jogar aquele Game 3 Live pra mim? Naquele A.S.E.S O A.S.E.S.E.S O A.S.E.S é legalzinho Hum, não é tipo Diablos Diablos, mais ou menos Menos Tem online? Se tiver Não, acho que não Eu gosto de jogo com online É Não, ele é tipo aquele Return Se morrer volta tudo Tá verdade? É Ah Roguelike Gosta não Rapaz, eu não gosto de Roguelike não Na sincera Ah, eu nem baixei também Você também não curte não, né Pato, Roguelike Que que é isso? Eu nem sempre vontade de jogar Os Roguelike Sei lá Nem Dark Souls é tão assim O que que é Roguelike? É tipo É tipo assim, Diego Você tem que Você morre e volta tudo Só que o que você conquistou Continua Então, por exemplo Se você já ikedou a armadura nível 2 Ela vai continuar Só que daí você volta no início Isso tudo de novo Sim E os mapas enormes Deixa eu ouvir like Os mapas são bons É, o Lades Ele no começo é lento É longo pra caramba o mapa Só deu 3 dólares Foi bem pouco de dinheiro Deixa eu ver se o meu cavalo voltou É Mas 3 doleita 3 doleita é bastante coisa Dentro do jogo Ah não, meu cavalo voltou Porque esse aqui já estava pesteado E aí, cavalinho Pô, na campanha o cavalo morre Se morrer já era Aqui volta Isso é verdade Vamos ver Onde o Lades Deixa eu ver qual é a caça lendária Que tem aqui no jogo Isso, vamos caçar um urso aí O urso dá dinheiro, né? Eu tô vendo qual é a caça lendária Que tem aqui Não, caça de player Ué, você sumiu do meu mapa, velho? Tem uns players lendários Novos aqui, brisado Como assim? Tem player que só tem uma estrela Para mim Player não, é NPC É que eu tô procurando Você tem dois? É, caças lendárias Eu tô Só que eu tô procurando As caças lendárias Mas daí você não aparece no mapa? Não, não Eu sou um pra você Eu tô escolhendo a missão É da profissão isso aqui Da profissão de caçador de recompensa O que que é isso? Ô, brisado Qual é a A caça lendária Que a gente mais fez? Mr. Toby Renfield Detor Com o Gabriel Que que é isso? Licença pra caçar aqui, Lévolos Ó, vai até o gabinete Do xerife Pra obter uma licença De caçador de recompensas Eu não tenho essa licença ainda Você tá lá, né Seu viado Como é que tira essa licença, o brisado? Eu não tenho nem 30 dólares, brisado Eu sou um pobre coitado nesse jogo Eu tô com 0,39 de ouro Tem que ser quantos pra comprar a licença? 25? Tá longe, hein Tem uma missão aqui Não sei se o Lévolos vai aceitar aí Que... que missão? Ah, era o meu bando A equipe sumiu Tá bom Era uma missão Do tipo de campanha Encontre três cartas de tarô O teu bando sumiu Encontre três cartas de tarô Ah, nada O Deus é selvagem, Lévolos O que que é? É que você Encontre três cartas de tarô E aparece o solito Tarô, revelou isso Diz, disseram Sabe? Calma, vamos calar Os anos 90 A natureza A natureza é do cavalo, não? É lá no outro lado do mapa Você viu o que tem lá? Uma lupa Uma lupa? Pera aí É Do lado do oeste Ah, é a naturalista Pô, é a menina maluca A feminista A vegana do jogo Dá dinheiro? Ela dá um dinheiro legal, véi Mas só que ela não se conheceu É Você vai conhecer ela A Ariet Não, mas eu tô no bando do Legolas Daí ele já conhece, né? Então, você vai conhecer ela Vou te levar lá Sobe no meu cavalo Eu vou Eu sei onde ele tem Não, eu vou comer Eu vou comer Eu vou comer Vou te levar lá Pra você conhecer a Ariet Vai curtir Ai, cai demais, véi 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 Vai, ele tem que ir lá Eita, poxa Eita, poxa Desculpa aí, moça Desculpa aí Desculpa aí, moça Larga ela, Léo Larga ela Eu tô soltando, pô Ela revinha, ela revinha, ela revinha Estranberry, né? Por exemplo, lá em cima Não dá pra conhecer ela Ela é a esposa do prefeito da cidade Estranberry, né? Ô, como é que empina o cavalo? Estranberry Ô, pato Vem aqui comigo Você vai ter lá Ô, como é que empina o cavalo? É... RPA mais X Beto, carreiro Eu não aprendi ainda O meu não faz Tem que ganhar essa habilidade, que o meu não faz Não, não Você tem que ter afinidade com o cavalo Segura o RB e apertou o X É, não, mas o meu não tá fazendo ainda Agora é que viagem rápida, pato Clica aqui Ah Eu vou junto com você ou tem que eu tenho que fazer? Tem que fazer sozinho, mano, mano Mas custa dinheiro, Legos, caralho Vai, paga, pô Faz Não, eu só tenho... Eu quero comprar um cavalo Você quer fazer eu gastar, véi? Você vai fazer dinheiro Então, acho que é pra ir Estranberry Onde? Não, pato Ah, 4 dólares eu... 4 dólares, meu, eu aceito Estranberry 4 dólares né Eh Agora cê sai no... Tê, tem que Tom, pato De vez que num afundir Marykane Marykane Ô, ô, ô Rapaz, ô eu sou um pato americano selvagem Ô, dhrizada, ele tem que estar fora do bando, né? Pra... Pra Para Pra conseguir falar com a Ariete, né? Pra com a missão Jogo Você telopar esse Tramberry? Eu fui. Eu chego aqui. A casa do prefeito tá aqui. Já tô, já tô aqui já, já peguei teu cavalo. Eu chego aqui ó. Tô chegando aí. Ô Brissado, ele não pode tá empendendo. Tô comendo aí, tem um rato comendo. Ele não pode tá no bando não, né Brissado. Dá pra escutar o bicho voendo. Ô Brissado. Aí. Brissado? Ô Brissado, tá aí. Eu acho que ele vai cair. Eu acho que ele vai cair. Eu acho que ele vai cair. O rato não é o Brissado. Não é o Lever. Como é que o Lever você tá conversando? Pato, sai do bando. Eu vou fechar o bando. Você entra aí nesse casarão. E vê se inicia uma cutscene. Tá, mas daí eu faço um bando? Não, eu saí. Agora vai lá. Entra lá. Eu não preciso sair do teu bando não. Eu fechei, eu fechei. Se eu saio, fecha. Pode ver, demora rápido. Entra aí, vê se começa uma cutscene. Você vai conhecer uma mala. Começou. Começou? Bicho, vai pegar agora. Se diverte aí. Nossa. Modelo de rosto. Lá você vai conhecer a Facebook que está aí do jogo. Ela, a gente comeu? Infelizmente é isso. Infelizmente é isso. Infelizmente é isso. É o cabelo do Red Red. É o cabelo do Red Red. Ok. Você está assinando a live aí, Diego? Nossa, mano. Parece que pegaram os personagens de Rondônia aqui, mano. Um mais feio que o outro, velho. Parece um bnetas. Cabeçudo. Tem um player aqui, tonto. Eu vou lá ver. Pô, mano. Não tem nenhum legalzinho aqui, mano. É tudo um jiragum esquisito. O que é você aí? Você é um hã? O Goss Mcmillen. Nossa, velho. Eu tenho que comprar, mas o Legolas não ajuda a dar dinheiro, velho. Para comprar as coisas. Não dá. Não dá para dar dinheiro. O jogo não deixa dar, não. A Rockstar não deixa dar dinheiro, não. A Rockstar. Ah, uau, uau, uau. Vou botar aqui 35, 36, que é minha idade, né? Parece... O boneco parece que tem 50. Robusto. Magro. Pô, mas na... Oh, isso aí é verdade, Diego. O quê? Os caras de 36 anos, parece que tinham 70 anos mesmo. Antigamente, né? Qual da vida, é. Qual da vida é difícil, né? Um time de jogo, né? Um time de jogo, né? O cara com 20 anos tinha caras de 50 já. Nós não todos temos um rico, pai. Se vocês campam nas ruas, a gente está falando sobre a vida, o resto de nós estamos fazendo alguma coisa real. Que rapa, hein? O cara velho acenar a cara. Tem poucas pra ele. Tum. Na cara. Pô, não dá para fazer um personagem com uma monocélia? Deve dar, eu não editei muito com o personagem pela primeira vez, não. Monocélia, pô. Uma sombrancelha só. Deve dar. Eu acho que vai... Dá para colocar a depilada. Hummm... Oh, você pegou mulher? O Legolas queria uma mulher no bando. Eu peguei uma. Ah, então. Vai lavar a louça? Eu peguei o cara, velho. Ninguém pega a mulher, velho. Com medo de lavar a louça. Não, tem que lacrar aqui, não. Eu, eu, eu já pensei em... em tirar meu personagem. Uma nota detalhada em quase todos os animais do armadilhoteiro. Você quer virar uma trans? Que demais! Eu acho que trocar de sexo no Velho Oeste. Sabe com o que a gente troca? Então, mas sabe com o que a gente troca de sexo no Velho Oeste? É só capar regolas. É isso aí. É só colocar os grãos lá e bater com o martelo assim, ó. É isso aí, claro. Faz igual a Sony. Só capar. Só capar. Capar da mil graus, Sony. Capar da mil graus, Sony. Rapaz, e aquele Ghost of the Shining? Parece um jogo cartoon, velho. Tem parte que parece PS2, sem zoeira, velho. Eu assisti um gameplayzinho do cara que fez uma hora. O gameplay já fez praticamente a Dead Sea inteira. Pô, tinha parte que parece de PS2, velho. Pô, ele ficou doidão aí, né? Gostou do seu índio. É uma droga? Pô, o cara matou aqui. Pô, eu tô na cutscene aqui ainda, ele ficou doidão na cutscene. Que que é isso aqui? É, porque é mulher maluca. Mas ela te deu tipo uma droga? É, ela dá. Playstation. Playstation. Ô Diego, sem falar que do Playstation 5 pro PS4 não tem diferença nenhuma, né? Não, pelo contrário. É mais bonito do Playstation 4, que já é feio, que do Playstation 5. Nossa, como os caras pagam 10 dólares ainda, velho. De melhoria. Pra quem tem um jogo, quem não tem, tem que comprar inteiro. Ah, medonho, Clarin, mano. Nossa, que roubo, velho. Quem tem um jogo tem que pagar 10 dólares pra, né, entre aspas, melhorias. E quem não comprou o jogo ainda tem que comprar inteiro, porque ela removeu da loja. Putz. Que zoeira, velho. Não, ela mete a... A faca mesmo e ninguém fala nada. Não. E você viu as notas do jogo? Tudo lá em cima, cara. Da DLC. As notas, tudo lá em cima, cara. Ah, algo esquisito. Não, não. Ô Legos, é você que tá fazendo essa zoeira toda aí? Quem é que entrou aí? É o Diego entrou aí, velho. Não, não. Ainda não. Tem um azulzinho mais aqui? É o azulzinho mais é outro dos players. Cabe até 32 pessoas nos servidores da Rockstar em cada servidor Ah, mas esse azulzinho tá no nosso bando? Não Eu posso voltar pro teu bando agora? O que eu tenho que fazer, velho? Tô perdido Nossa, meu boneco é o galando, velho Ô, Legolas, você tem que me dizer o que eu tenho que fazer? Eu tô perdido, velho Legolas Oi O que eu quero fazer? É, você já passou laço pela menina maluca? Já, pela cutscene Agora eu volto pro teu bando? Como é que é? Você vai voltar pro meu Eu entro em você de novo, né? Heels and mine Demora rápido Como é que eu faço pra entrar? Entrar no bando Pronto Agora fica de olho que aquele bando aí vai voltar Porque ele ficou meu chateado comigo que ele chegou Seri amigável e eu não fui amigável com ele, não Tem aquele fuzzyzinho? É... Estou subido, 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 subido sorrow não tô mudando Ela tá aqui embaixo, tá vendo? Teve um ponte vermelho demora mais rápido corre-papo 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 que agora demora rápido porque que eu sou cumprido que eu não fiz nada velho o que eu sei é cumprido se você tava na cena do crime bora correndo eu tô pagando o pefeito mas eu sou totalmente perdido velho olha só chamo o dia do povo andrei e joga eu tô correndo eu vou te chamar um beijo efe o cara quer levar para a morte o mundo o meu cavalo da fila na escadinha tudo fresco o meu cavalo da fila na escadinha não foi que eu fui atrás peraí peraí eu vou para você eu chamo o diego aí agora que dá pra ele tá esperando aqui o jogo tá explicando a você ainda como é que é a introdução popular diego eu pulei a introdução agora tá com uns carinhos falando falando mostrando o reino o reino o reino Ah, não, você não tem nível pra pescar ainda não, né? Você não tem vara de pescar. Não, mas por que eu assisti aquela... Pega a vara do Legolas. Por que eu assisti aquela coisa de cena? Pra nada? Olha a chuva, papo. Você fez um bagagem de sonetinha assistir a coisa de cena? Claro. Opa, opa. Não tem problema não. Pega a vara do Legolas. Pega a vara do Legolas. Eu tô encoxado aqui nele. Pô, me chama aí. Cara, eu vou convidar... O Legolas é um senhorzinho de idade, velho. Aqui no jogo. É o tiozão do Redemption. Chame ele aí, chame ele. Chame ela, chame ela. Eu tô clicando, mas não tá indo. Chame ela, chame ela. Tá meio lento. Eu tô colocando pro lado e não tá indo. Chame ela, hein? Eu vou chamar manualmente, o Diego. Chame ela. Chame ele aí. Chame ele aí. Que isso, véi? Que que é isso? Que que é isso? Chame ele logo. Chame ele logo. Chame ele. Chame ele logo. Tô entrando na sessão, isso aí. Que que é isso aí, óh! O cara tá me arrastando aqui no cavalo, óh! Ôh, Diego. Ôh, Diego. O cara tá me arrastando, velho, como que eu não... Pato? Ah, ele ficou demorando pra te chamar, tô castigando, velho. Mas eu ia convidar manualmente e agora não dá, porque se o boneco tem que tá parado, ele não pode tá em posição de batalha pro boneco. Chama logo. Finaliza aí, velho. Obedece. Obedece. Finaliza aí. Finaliza aí. Não, não tem um bando no mato, né, eu sei. Nossa, meu, meu jogo bugou aqui. Tá doando. Bugou, velho. Bugou. Meu, 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 me dicacei, velho. Vai. Deixa eu ver se eu consigo chamar o Diego. Eu tô aqui, Janu. Servidor, olha como é que fala a palavra certo. Servidor. Tenta entrar no nosso jogo aí, Diego. Eu já tô, velho. Na... No... Mano, eu não tô conseguindo mexer no moleco, não. Perdi meu movimento. O movimento do meu moleco. Ó o Diego ali, ó. Deixa eu te arrastar um pouquinho, peraí. Eu vou te arrastar. Ó o Diego ali, ó. Ó o Diego ali, ó. Ó o Diego ali, ó. Ó o Diego ali que passamos correndo. Ó o Diego passou correndo. Ó o Diego passou correndo. Chame ele agora. Chame ele. Chame ele. Chame ele. Chame ele. Chame ele agora. 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 tá o legulus velho, que ele bugou tá bugado ali nossa ai o pato parece um maligno com essa alma o diego porque teu boneco é careca o que que eu to parifendo mesmo eu quero fazer dinheiro mas o legulus não é o pato é o chapeleiro louco o diego porque teu boneco é careca velho mas o lex muito mano, ta cabeludo aqui ta careca não velho aqui ta careca aqui ta careca aqui ta careca velho teu boneco eu sou capaz de renderizar meus filhos loiros o legulus o legulus bugou depois que eu zoei ele bugou aqui velho cê pode fazer o que quiser aqui ó que nem ó, vou cuspir bem na cara dele eu não consigo mexer o boneco não deixa eu ver se consigo não consigo mexer não meu boneco não tu é bom de mira pra cacete empate, errou até o cuspida rs 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 se o Zé tivesse que tá fudido, o Zé ia zoar pra caralho Ah não, é 200 conto, véi Tem que entrar no bando desse demora rápido mesmo Deus do céu, o que que eu faço agora, véi? O bando tá fechado, deixa entrar O Xbox bugou, véi Rolou um pouco? É, bugou agora, agora foi o Xbox que se bugou, véi Um ano parado, parado Desliga, desliga, desliga Eu vou ter que desligar e ligar ele É, mas não com o dedo, vê se dá com o controle Não dá, não, não, com o dedo não dá Com o pingueiro, véi Com o controle não dá, não Aí, o Diego, você tem 200 aí, né? Já volta aí, não recebi Ué, 200, o Diego saiu, véi Acabou saindo, acho que todo mundo sai da partida Não, eu tava aqui ainda, pô Então chama aí, porque eu caí fora Fiquei sozinho agora Ah, eu vou fazer um bando temporário Tem que ter 200, então, pra montar um bando, véi Um jogo mercenário É Deixa eu fazer um temporário Apenas convite Fogo amigo sim Formar bando Agora deixa eu chamar os membros Cadê Diego? Ué, mas você saiu do jogo? Não Não tá te achando aqui Convidar Ó, o teu nome não tá aparecendo aqui? Diego Oxi Legolas saiu Diego, o teu nome não tá aparecendo aqui não, véi Que bem, errei Deixa eu ver aqui Qual é o nome da equipe de vocês? Legolas, ele reiniciou Ah, achei, achei Mandei convite aí É Por isso que eu falei pra ele tentar desligar pelo controle Porque ele ainda tá na pare, entendeu? Pra não desligar pelo botão Nossa Um inseto voador aqui na minha TV, véi Que bosta E você, o... O bizarro Não vai tentar não? Não era convite aí, pô Tá o quê? Estudando Com o Ed7 na orelha? Aquele dando Ô Diego, mandei o convite aí, aceita Viado Pergunta do Enem Olha aí, Caí Qual a maior Como é que é, cowboy Dos anos Cinquenta Quarenta Vou mandar de novo Aceita aí, viado Mandei de novo Aceita aí, vamos fazer uma missãozinha aqui Que eu já sei onde que a gente vai fazer uma missão Os noobs Os noobs vão fazer uma missão Entrou, Diego? Hum Acho que tá entrando Você entrou o convite? Aí Mas não sei se vocês entram e... Deixa eu ver Deixa eu ver Qual é o nome de vocês? Peraí Eu consigo ver porque eu sou o dono do bando Não, você não entrou no bando ainda Vou mandar outro convite Carai Mandei outro convite DiegoLT85 Ah, eu acho que agora você aceitou Não, você não aceitou ainda, véi Oxi Você não tá indo no convite, não? O pior é que eu tô caindo do sono, véi Meu Deus Convite Aê, aceitar essa porra aqui Uma porra, carai Vamos fazer uma missão antes de dormir Meu, eu tô caindo do sono Tô comendo remédio pra dor nas costas aqui Você tá tomando nas costas? Não, remédio É, deixa eu ver onde você tá no mapa aqui O Diego está onde? O Diego nem entrou ainda, véi Não, você nem entrou ainda, véi Você aceitou o convite? Dormiu Dormiu Aê, brisado, o cara dormiu, véi Ali, 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 ali Quem que é aquele ali, azulzinho ali? É o Diego? Deixa eu ver quem que é É o Diego Tá onde? Tá rojando ali, ó, na moita Onde que tá? Tô aí, tô na tua frente, Diego Aê Chama o teu cavalo Com o botão pra cima aí Hum, tem cavalo Tem sim, é o pangaré desnutrido Então vamos roubar essa carroça aqui, Diego Manda o cara parar Mira nele Aí, pronto Agora a gente vai ter um cavalo Ih, rapaz Os cavalo morreram Ah não, tem um vivo aqui ainda Acalma o cavalo aí, Diego Ah lá, o desnutrido apareceu Ué, não é meu cavalo Vê se esse teu cavalo aqui é o teu cavalo, Diego Hum Cadê vocês? Aqui, ó No ponto azul? O cavalo que eu tô É, o ponto azul Vê se é seu esse cavalo aqui É teu? Peraí É duro ser noob Ah, pô Não Pra mim não, mas deve ser Deve ser Ixi, rapaz O Diego entrou no meio do mato lá Deixa eu É dele Deixa eu ver se eu consigo alcançar ele Ah, mas o cavalo do Diego não deixa eu subir, véi Meu Deus Ô, mano Tô dando umas pescadas longas aqui Que só por Deus O Legolas não volta mais, pelo jeito Que merda Não, o cavalo não deixa eu subir Ó, escreve assim O dono do cavalo mudou os privilégios de acesso Você não tem mais permissão pra usá-lo Nossa, o Diego é egoísta, véi Mano Deixa eu nem usar o cavalo dele Valeu aí, Diego Uhum Cadê? Então Ah, ele tava lá perto da moita Onde você tava mijando lá Tá no mapa aí, pô Agora eu vou procurar o meu Eeeh, cavalinho Pô, como é que você fez isso aí pro cavalo Pra não deixar ninguém usar o teu cavalo Não sei, não dá pra tu usar? Não Tentei subir nele, ele não deixou não Ah, diz que tá mudado os privilégios O do Legolas eu subia de boa, véi Ô, o Diego é esperto, hein Já veio o cavalo de novo pra não ir Já veio preceptado, podia nem mexer em nada Você pegou ele, Diego, o cavalo? Meu, meu Meu cavalo é igual É um jogo de Playstation exclusivo Mas você chegou a pegar ele? Vem me dar uma carona aqui então Me procura no mapa, vem me dar uma carona Porque o meu cavalo desapareceu Cara, o meu cavalo aparece no mapa Mas tá longe pra carai, véi Deixa eu ver onde ele tá Ai, véi, vou dormir Vocês tem que dormir mais Tem que vir jogar mais cedo, morreu, véi Amanhã você vai trampar? Não, amanhã eu tô em casa, pô Então amanhã dá pra jogar de boa Tá indo do sono, véi Vocês não tem noção Não tem nenhum cavalo aqui É, tá Ô, brisado, tá aparecendo aqui no mini mapa Aparece um cavalo Mas no mapa inteiro não, véi Ih, vou pra lá, beleza Boa noite Até amanhã Boa noite, Diego Valeu Eu chamo o Lelo ali pra eu jogar amanhã, véi Valeu Ah, sim, com certeza Valeu Brisado O cavalo aparece no mini mapa Mas não no mapa geral, véi Direção da trilha do que tá indo Nossa senhora Nossa senhora O bagulho deve tá bugado, véi Porque Aparece Ah, descobri ele tá em Rhodes Nossa, eu tô longe pra caralho De Rhodes, véi Ele tá lá em Rhodes, ó Tá bugado Vou ter que ir até lá De a pé mesmo Eu vou ver se no meio do caminho Eu roubo algum cavalo Né? Também dá Rapaz Rapaz O Legolas Já era, véi Ou ele não teve paciência De esperar o Xbox Resetar Porque quando reseta demora E se você ficar apertando o botão Demora muito mais Ele faz isso? Então ele tá com problema no cooler Incrível, né, cara Como que o jogo é bonito Até no online, né, cara Só que tem queda, velho Ó que legal As pedras caindo ali Só que tem queda Tipo, do online pro Você sente um pouco de queda Na iluminação Então Textura Principalmente textura Essas texturas aqui Que eu tô vendo aqui agora Por exemplo No Quando é campanha normal É bem mais pesado, véi Será que eu consigo nadar? Vamos ver Será que eu consigo nadar? Vamos ver Cara, não tem binóculo? Eita É sério isso? Não tem binóculo? No online não tem binóculo? Nossa Que mercenário Ah, escova na campanha Compra também Mas o binóculo Não me lembro Ter comprado não Acho que já tinha É porque ele é bom Pra ver o tipo de animal De longe A característica Do personagem A característica do personagem É aquela mulher Que tava dentro De uma casa Que tem uma cena Que tem um puma morto É bem diferente De jogar aqui Do que jogar A campanha normal Bem diferente Eu tô totalmente perdido Agora o Legolas Não tá aqui E agora O brisado Caiu Eu também Caralho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 As vezes demora até uns 3 minutos pra voltar O que acontece, as vezes fica a tela preta lá e ele fica achando que tá estragado Aí ele fica apertando, tá ligado? Esqueci de falar isso pra ele Que não pode ficar apertando, tem que esperar voltar mesmo Parece que é o HD dele que, interno, que deu pau, né, velho? Pra voltar ao normal ele vai ter que trocar o HD, velho O HD interno deu pau, já era, assim Porque vai ficar dando pau toda hora Mesmo se você voltar a configuração de fábrica, né Tem que trocar, né As vezes dá pra jogar tal, mas Vai chegar naquela parte lá que tá com a falha e vai Travar É, pelo que eu sei, ele aceita aquele de 7200, né Pelo que eu sei, pelo que eu vi Não, sim, eu digo 7200 de RPM lá, né Velocidade Parece que até 7200 ele aceita E o Onyx parece que usa um, assim, né Agora eu fiquei sozinho aqui, velho No jogo Solitário aqui no mundo online Esse personagem que eu fiz salva, né É, brisado Ficou massa pra caramba, velho Pô, que legal, né Você ter jogado hoje com a Com o Cloud Cloud Deu muito lag É, aqui no Brasil tá em teste ainda Pô, e vai chegar o momento Pelo que os caras falaram lá Acho que eles já estão até testando Eles vão usar a lâmina do Series X, cara Quer dizer, o cara que joga A vai jogar A Nas configurações do Series X, entendeu É Não, já chegou no Onyx já, eu acho Se eu não me engano Pelo, se eu não me engano, né Pô, quando esse negócio aí Acabar essa bateria de testes e chegar numa lâmina ali superior Bicho Videogame vai ser Console vai ser coisa das antiguidades, velho O cara vai preferir ligar o Cloud ali Não precisa instalar o jogo Não tem atualização É só ligar e jogar, velho O jogo que ele quiser E que estiver no serviço, claro Não, vai, mas vai chegar uma hora Que o cara não vai mais querer jogar no console, entendeu Porque, vamos supor Eu quero jogar um Master Chief Collection 100 GB É Aí, 100 GB Para baixar Digital Aí, se você instala no disco Ainda tem atualização O cara vai no Cloud, já joga Não tem nada, entendeu É mais prático Vai chegar um momento que o cara vai se acostumar Que ele vai ver que a qualidade do Cloud ali É quase igual a qualidade do console Vai chegar um momento que ele vai falar Não, eu vou direto aqui Entendeu Mais prático Sim Vai ser Sim, vai ser melhor para Para todo mundo Para o consumidor Para quem está Não vai mais ter esse negócio, né De briga de console, né Por isso que a Microsoft Quer levar para todo lugar Não quer deixar só no No Xbox Celular Onde poder alcançar, né Sim E outra A internet vai Para todo mundo Vai melhorando, cara Com o tempo Por exemplo A minha Vai trocar para 250 Amanhã E eu não vou pagar nada A própria empresa Vai trocar Tipo, eu recebi um e-mail Falando, ó Você quer que a sua Internet vai para 250 Sem custo adicional Se quiser Agende a visita técnica Aí eu liguei lá Era verdade mesmo Tá ligado De 60 vai para 250 Sem eu pagar mais nada A própria empresa Quer trocar Às vezes é mais barato Que nem você falou É mais barato Para ela manter A de 250 Que de 60 Às vezes Tá entendendo Eu já Sim Existe essa teoria De que A tecnologia velha Ela fica mais cara Que a nova Para quem está fornecendo Então não compensa Mais para o cara Ficar fornecendo A antiga Entendeu Que nem por exemplo Por que eles estão fazendo isso Saindo de 60 Para 250 Parece que tem que trocar O moldem Então provavelmente Eles já estão Com 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 esquema de moldem Lá Com um contrato Que eles devem ter um contrato De fornecedor Que já deve ser tudo Para 250 Que é mais barato Que o de 60 Entendeu Que suporta até 60 Entendeu Aí analisando Sai mais barato Para eles Dar 250 Para o cara Do que Ficar Vamos supor O meu moldem Dar um problema Aí eles Ficar levando Para conserto E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto